É muito patrocínio, né, cara? Um filme que tem tanto apoio, assim, tem que ser bom, tem jeito. Caraca, Luciano Huck, velho. Saudades do Caldeirão do Huck, mano. Saudades, cara, era muito bom, velho. Quando o Luciano Huck foi pro domingo, ficou mó chato, velho. Um milhão de reais pra quem perder mais peso, senhoras e senhores. É, parece que ele nem tá atuando, né, cara? Tá sendo ele mesmo, tá só apresentando o Caldeirão. Ele era baixinho pro peso que ele tem, né? Que altura você acha que ele deveria ter? Ai, uns três metros e meia, Zé Lá. Mas ele também come muito quando fica feliz. Mas ele come mais ainda quando ele fica sério, sabe? Quando é que ele para de comer, velho? Cara, agora que eu parei pra pensar que o Leandro Hassum já fez filme quando tava gordo, quando tava magro, e ele fez um filme onde ele é um anão, velho. Esse cara é muito versátil. Caraca, olha isso, velho. Ele usou os produtos do Cariani. Olha, eu tenho muitos planos pra esse dinheiro. E ele tá falando igual um idiota, mano. André Marques não perdeu, ganhou. Caramba, o André Marques é outro que emagreceu também, cara. Tô esperando o David Jones aparecer. Pois é, mano. Os caras aqui tudo fez bariátrica aí, ó. Fogo lá em Niterói? Vai descontar o cheque gigante lá. Quero ver ele no banco. Conserta meu carro, é foda, velho. Rapaz, eu não ia querer que o Luciano consertasse meu carro, não, cara. Papo reto. Prefiro a lata velha mesmo. Nossa, o que foi isso? Caraca, olha esses efeitos, mano. Redondinha. Caraca, os efeitos estão incríveis, velho. A fumacinha CGI, mano. Smoke footage, green screen, bota um chroma key. Rapaz, esse tanto de patrocínio aí, os caras não conseguem fazer um efeitozinho em mequetrefe direito. Tem um limpinho aqui, quanto é que você quer dar? Nada, né? Pão duro pra caramba. Desg... Sinal demorado, velho. Aí vai botar a culpa ainda no motorista, quer ver? Um imbecil no meio da rua com sinal aberto. Acho que o Hasson perdeu a graça depois que ficou magro. Pô, perdeu um pouco, velho. O que que é isso? Esse cara não tem mulher, velho. Vai fazer o exame do toque nele? O cara foi atropelado, mano. Acordei. Liga pra família dele. O cara ia tentar acordar o cara com o dedo no c... dele, mano. Feliz, pô. Nunca terei que fazer esse exame e o feminismo dando retorno. É, mas seu marido vai querer a porta dos fundos, velho. Então se prepara. Eu sinto muito pelo que aconteceu, de verdade. Mas, na verdade, a culpa foi do senhor. Exato. Ah, não, 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 não. Que que é isso aí? Parece a demo do Wolverine que vazaram, mano. Que que é isso, meu irmão? Caraca, mano. Isso tudo de patrocínio não tá dando, velho. Tem que aumentar os patrocínios. Dá licença, que sua mãe tá sete meses sem ver. Meu irmão, imagina o que que ela aprontou em sete meses, velho. Com necessidades especiais. Gosto paralítico. Essa atuação exagerada do... O assunto tá f***, mano. Tá bom já, cara. Pelo menos o Adam Sandler não faz isso, cara. Você tem de uma menina? Eita. Tá beijando a menina dele, velho. Ih, a mãozinha na jaca. Tem que ter, mano. O cara atropela o sujeito e tem na maceta a filha dele, mano. É um canalha, né, cara? A sua florzinha ainda está intacta. Pai, eu não sou mais vírus. O cara achar que a florzinha dela estava intacta. Ela com 19 anos, velho. É muita ingenuidade. Nossa senhora, meu irmão. Que isso, cara. Melhor que a esposa do Hassum, velho. Eu vou c*** demais. É a Gretchen de bingo. Nossa, ela ficou mais gasosa ainda, velho. Desde aquele filme. Já tive uma Playboy sua. Jura? Ela já pousou pra Playboy, mano. Mas eu fiz a Playboy só tem cinco anos. E eles já eram casados. Aí o elefante virou pra formiguinha e disse assim... Que brigado, nada. Pode ir arriando as calcinhas. Já me adoro essa... Bom, Teté, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Ai, meu Deus, velho. Meu filho é menino. Tem 19 anos, cara. Ela não vai casar agora. Você quer casar comigo? Claro que eu aceito. Meu Deus. É a namorada do Hendrick, velho. Se você se casar com esse jovem rapaz que praticamente me matou... Pô, virou show de improviso? Se a festa vai ser num puxadinho da igreja, ok. Vai ter um pagode, um churrasquinho, um bife... Pô, já tá ótimo. Tem um pagodinho, um churrasco. Só não pode ter Itaipava, mano. Vem cá, eu vou poder ter um cartão tipo aquele Sem Limite. Mas, às vezes, a atuação do Hasson parece que... Sei lá, velho. Parece que ele tá imitando o Lucas Neto, velho. Que tem que ser igual um idiota. Um imbecil, velho, pras crianças. Talvez esse filme seja infantil. A gente não sabe, cara. Que desastre de cabelo, de franja que essa menina meteu aqui, velho. Ela meteu um Justin Bieber com cabelo longo, cara. Ah, de novo esse cara, mano? Infelizmente, eu só tenho mais uma vaga, não é? Por isso... Tino! O cargo é seu. O cara acabou de chegar na empresa, velho. Caraca, celular futurista, mano. Cheque Republic, bonus treasure. Buy or sell. Buy. Ele deu tchau? O cara deve ter confundido, achando que era pra comprar, velho. Aí, esse carro aqui tinha pra onde, mas tu comprou? Eita! O que é isso? Que brincadeira é essa? Eu entendi a referência. O que é isso, rapaz? Eu vou ficar três semanas dormindo de luz assim? Caraca, velho, o Rassun passa muito, meu irmão. Vamos combinar? Vocês são dois burros, né? Ó! Tá 100% certo. Meu Deus! Tá bom, tá só 50%. Vai pro castigo. Eu apanhava na hora, exato, mano. Ia quebrar uma garrafa de café nas costas dela, mano. Pior que quanto mais o tempo passar, velho, menos os filhos vão ter respeito com os pais, cara, por causa do TikTok. Meu Deus, que decadência. Quantas vezes a vida te deu uma chance de progredir? Três. Mano, eu acabei de... Ah, que palhaçada, velho. Acabei de ter uma ideia, mano, genial pro quarto filme. O Rassun vai começar a postar no Tigrinho ou na Blaze e vai enriquecer, mano. Jogando, dando consultoria e fazendo o curso de como enriquecer fácil. Agora imagina se a Blaze patrocina o filme, meu irmão. E se por acaso eu fizer esse aluguel sair de graça pra vocês? Ah, tá. O lugar desse sair de graça. Vai pagar com arroba agora? Então, deixa comigo. Não desconei o número, velho. Só botou o celular na orelha direto. Meu Deus, cara. Eu queria lembrar disso, velho. O que a gente vai fazer com outro clube? Ah, para de regular a mixaria. O que é isso? Eu quero que o casamento do Tom seja aqui. Não deu milívio de uma mulher dessa, cara. Só sugo, cara, e não do bom jeito, velho. Esposa troféu é isso aí. Pois é, pior que todo jogador de futebol precisa passar por isso, né, cara? Pra amadurecer. Piadinha de peido e o Rassunem é mais gordo, cara. Aí perde metade da graça que já não tem. Mano, eu tô até com medo do que vai acontecer se ele atender essa merda, cara. Cara, ele meteu um bleu, velho. Tudo que esse cara toca, mano, é destruído, velho. Tarde demais. Onde o vilão destrói tudo. Que isso, velho? O moleque tá gravando um tutorial de Minecraft? Tô te dizendo, no escritório, tá uma paz só. Esse lugar parece Wall Street, velho. Só que sem ser nada ilegal, né? Tudo dentro dos conformes da lei. Mano, esse ator, ele me lembra o carioca imitando o Bolsonaro, velho. Só um idiota completo cometeria um erro desses. E eu não contrato idiotas completos! Acho que você se equivocou, sim. Manda um jab, manda um jab. Aí, cara, eu não consigo torcer pro Rassun se dar bem nesse filme, cara. Eu quero muito que ele se f... muito, velho. Pior que esse boneco é tipo um fofão bonito ou normal, sei lá. Ele era idiota assim nos outros filmes? Não era, cara. Descambelharam aí, mano, esse terceiro assim. Acho que era porque era o último. Aí, fala, ah, f*** isso. Aí o Rassun tá exagerando agora. Se passou muito, velho. Ele tinha dado uma amadurecida, velho, no segundo filme. Tem uma coisa pra falar pra você e pra mamãe, viu? O que é o seu sonho? Posso falar? Ele foi promovido. O quê? O pior que esse Ned Flanders aí do car... O cara ia falar a verdade, mano. Agora meteu o maluco numa enrascada, velho. Beijinho no ombro, ao som do violino, fica lindo. Beijinho no ombro, velho. 70 mil reais, paga tudo. Caralho! Que casamento é esse, velho? Nossa. Caraca, tá bonito esse croma aqui, hein, velho. Presidente. Entra. Entra. Presidenta. Caraca, a voz é igual, velho. No que se refere ao fato de você estar aqui hoje, isso foi uma ordem. O que parece ser uma coisa simples, mas que sistematicamente não é difícil. Sistematicamente? Então, ah, presidente. Presidenta. Entra. Ah, presidente. Entra. Olha, você não mexe nessa mandioca. A culpa é do Hassan, então, velho. Nossa, bem nas bolas, velho. Que merda? Você ia bater na mulher, velho? O Hassan tá maluco. Que que é isso, mano? O olho do cara tá caindo, velho. Caraca. Tá igual o Glenn. Acertou o olho dele? Eles vão ter que saudar a mandioca agora, velho. Que merda é essa, mano? Tá achando que é uma criança? Ali o Rick Barelli. Mano, como é que essa mulher não termina com ele, velho? Na moral. Eu tô grávida. Ah, papai. Vocês não vão dizer nada? Devia ter usado camisinha, ó. A gente tá precisando que você ressuscite o Jacques. Mas nem por um cara... Nem por um cara... Que beleza gostosa! É verdade, né? Que isso, Tino? Mano, ele leva muito jeito, cara. Deixa eu brincar por causa de um marido dela é bi. Você é bi. Os dois são bi, velho. Qual é o diagnóstico? Pelo que eu pude inferir, no momento você está solteiro. Entra em sites gráficos duas vezes ao dia. Cara! O meu vai perceber, velho. Então, Tino é o seguinte... Tino, o que é isso? Que abusado, velho. Tino. Tem que ficar tinindo aí, hein, cara. Minha mãe acabou de sair daqui com o mecânico do meu carro, né? Especialmente até a época do Estado, que ela estraga... Mas é um imbecil, cara. O maluco estraga tudo. Como é que pode, velho? Eu não tô fazendo nada a nada. Nossa senhora. Eu não sei qual é que eu prefiro, não, cara. A alga é muito boa também, cara. Mas a boca dela é de silicone. Como é que a mulher bota silicone na boca ou bota no peito, velho? O Tino não tem culpa. Pelo menos não dessa vez. Tem culpa sim, velho da... Não foi mesmo, você tá vendo? Não sei, só sonho. Meu Deus, é muito amor verdadeiro, cara. Não tem como. Eu sou careca. Nossa. Gente, mas com esse dinheiro todo, não podia fazer um interlêncio? Não podia fazer um implante, cara? Meu irmão, a mulher aguentou a falência. Mas saber que o marido é careca fez ela pedir o divórcio. O cara quer lamber a cabeça do cara, velho? De onde veio isso? É meu. Que porra é essa? Eu fiz um vídeo de jogo meu e a cada visualização eu ganho pouco. Eu tenho mais de um milhão de visualizações. Quê? Você vai dar pra mim? Vai, ele? Moleque desgraçado, velho. Tá ganhando dinheiro postando um videozinho no YouTube? Que filho da puta. Na verdade, eu já cogitei várias vezes a possibilidade de casar com você. E estou cogitando agora. Nossa, eu aceitava muito, cara. Não precisa nem do iPhone. Olha só, a gente consegue resolver isso tudo em um olho. 30 minutos. 40 segundos. Irmão, 40 segundos dá até pra meter um gol no Fluminense, velho. Vambora. A quadra, ele tá esquisita, hein, velho? Ih, para com isso, padre. Eu, hein? Isso é uma bichona. Eu ia falar isso agora, mano. Aê! Você me perde a noiva no dia do casamento. O moleque gastou 10 mil dele e a irmã sumiu. Quer ver que ela foi jogar no tigrinho, velho? Espera! Chochoto! Ha, 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 ha. Chochoto. Calma, chochoto. Disfunção, é? De quem é esse carro, mano? Esse teu calmante aqui, ele é muito forte? Não, até que não. Só se misturar com o álcool, né? Vão da vida pro boneco, quer ver? Esse boneco não tá aí à toa, velho. Vira! Parece o Charles Lee Ray, velho. Meu Deus, velho. Virou um filme de terror do nada, cara. Vem com o pão! Ensina pra Jane! Ensina pra Jane. Vai tomar no cu, cara. Meu Deus, velho. O que esse filme virou, bicho? Espero no aeroporto, tá? Mano, ela ia fugir mesmo, cara? Com o dinheiro do irmão? Menina filha da puta. Mas uma coisa eu tenho certeza e te digo. As crises, elas vêm e elas passam. E saiba que é sempre melhor passá-las do lado das pessoas que a gente ama. Ela incorporou a dançândola, velho. Virou um bom ator no final. Ah, não. É lógico que ela escutou tudo. E amoleceu o coraçãozinho dela de pedra. Ela ia deletar o Brasil, pô. Meu Deus, acabou assim mesmo, cara? Caraca, ela vai trair mesmo o cara, velho. Que bratele, velho. Meu Deus, velho. A irmã gêmea do Hassun, cara. Ah, é a mãe, na verdade. Ela é tão jovem, cara. Caminhar tão leve. Senhora... É, eu fui me exuva lá no sul. Me pergunto. Me exuva. A irmã gêmea do Hassun.